Gabriel Verón está pronto a assinar pelo Futebol Clube do Porto. Já Francisco Conceição disse ontem, adeus aos dragões. Foi com uma mensagem emotiva que Francisco Conceição se despediu do clube que representou desde sempre. Não tenho palavras para descrever tudo o que vivemos nestes anos em que representei o clube do meu coração. Representei o símbolo que amo como um de vós e cumpri um sonho de menino, ser campeão nacional. Agora, o jovem extremo de 19 anos vai vestir a camisola do Ajax, que já fez questão de dar as boas-vindas ao jogador. Já na porta de entrada está Gabriel Verón. Depois de ter representado o Palmeiras de Abel Ferreira, o futebolista brasileiro já viajou para Portugal, onde se prepara para assinar pelos dragões. Verón, eleito em 2019 o melhor jogador do Mundial de 2017, deverá ser apresentado pelo Futebol Clube do Porto no sábado, antes do particular diante do Mónaco, no Estádio do Dragão. A imprensa brasileira avança que o jogador chega a invicta a troco de 10 milhões de euros.